Fala povo caracense, hoje é dia de vídeo e receita no canal. Hoje nós vamos fazer um espinafre caracense, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui, olha como ele tá bonito. O espinafre que eu plantei deve ter uns 35, 40 dias. Essas florzinhas aqui, ó, elas caem aqui da acerola que já tá brotando, né? Já deu a florzinha, já foi polinizada pelas abelhas. E daqui a pouquinho tem acerola, daqui uns 30, 40 dias. Outra coisa que eu queria mostrar também, já comecei a produção nova de pocã, porque minhas pocãs foram embora, olha. Varejo olhos d'água, arrematou tudo. Aí eu tô fazendo aqui mais ou menos umas 100, 110. E queria mostrar também aqui o Oropronobis, como é que ele já tá ficando bacana. Acredito que mais uns 20 dias, mais ou menos, eu já vou começar a colocar na praça pra vender. É isso aí, povo caracense. Vou pegar um pé de... Vou pegar um pé aqui de espinafre. Vou pegar dois, né? Um pra fazer a nossa receita lá na cozinha. Daqui a pouco a gente volta lá na cozinha. E aí, povo caracense, povo do xadrez, já tô aqui na cozinha agora, né? Tá aqui o espinafre. Já fiz a higienização dele, né? Todo. Com um pouquinho, umas gotinhas de água sanitária. Muito bacana. Limpa ele direitinho. Tá aqui a Kaiser, que até hoje não recebo nada dela, né? Fazer propaganda. E pra dar um toque aí no espinafre caracense, que vai ser o nome da receita, eu vou colocar também no final, umas folhinhas de peixinho da horta. Quem não tiver, pode fazer sem o peixinho também. E o alho, cortado, gosto de cortar ele um pouquinho mais grosso assim. E a folha de louro, que eu vou fritar junto com o alho primeiro e depois eu retiro ela. Aí, pessoal, vamos lá então, né? Pra receita, acender o fogo aqui primeiro, colocar no baixo. Vamos pegar o azeite. Preciso ter dó do azeite, não. Pegar agora o alho, né? Dar uma fritadinha no alho e as folhinhas de louro. Colocar um pouquinho também do meu sal rosa no início, né? E no final vai também, um pouquinho também. Lembrando que o espinafre, ele é um vegetal aí rico, né? Rico em fibras e ferro também. Muito bom pra saúde das pessoas. Aí vamos aqui deixar dourando aqui um tempinho. E daqui a pouquinho a gente volta aí colocando o espinafre. Já chegou mais ou menos na hora aqui, né? De tirar as folhas de louro. Já deu um problema que vídeo não dá cheiro ainda, né? Mas o cheirinho aqui das folhinhas de louro já passou tudo aqui pro ambiente aqui da cozinha. Então é hora de retirar com a minha pinça mágica, né? Vou retirando as folhinhas agora. As folhinhas de louro. Depois pode aproveitar ela em outra receita, em algum lugar. E vocês não precisam de ter dó no azeite não, tá bom? Pode colocar com força. Azeite é bom demais. Aí o alho, né? Dourando o alho. Começando a mudar de cor. Faz a hora de colocar o espinafre aqui. Baixa o fogo um pouquinho, né? Então isso aí é a receita. É o espinafre caracense. Aí eu coloquei o peixinho. O peixinho da horta eu vou colocar mais no final. Pra dar um... Né? O toque, né? Pra justificar o nome. Justificar o nome caracense. Então vamos lá. Então tá na hora de colocar o nosso espinafre. Opa! Colocando aos pouquinhos, né? Esse barulho é normal mesmo, porque a panela tá quente. Colocando um pouquinho abaixo o fogo. Parece muito, né? Espinafre, mas ele reduz bastante. Não precisa de colocar água nenhuma. Tá aí os pouquinhos já fazendo. Isso aqui só com arroz já fica bom demais. Pra quem quiser colocar um complemento. Uma carnezinha aí pra comer. Mais espinafre. Eu tô com plateia aqui. Pode chegar aqui, ô... Lala. Vem aqui pertinho de conversar com você. Vem cá. Você tá gostando da receita? Chega aqui perto, só pra só escutar sua voz. Vem cá. Vou colocar o restante agora do espinafre aqui. Espinafre é a moda caracense. Vocês vão fazer, vão gostar. E aí, Lala. Tá gostando da receita? Refogando. Pega minha pinça aqui pra ajudar. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com o pratinho pronto. Aí, pessoal. Voltando agora, né? A hora de colocar o peixinho da horta. Pra justificar, né? O nome espinafre caracense. Só que o peixinho da horta é uma planta, né? Aqui da nossa região. Tem bastante aqui na região caracense. Que compõe aí o Santuário do Caraça, a Cidade de Catasaltas, Santa Bárbara e Barão de Cocais. Peixinho da horta. Agora eu vou pegar o sal rosa. Vou colocar um pouquinho de sal rosa. E Lala continua assistindo lá, né? Lala. Você vai ser cozinheiro também, Lala? Igual seu tio? Vai? Vai? Aí o sal rosa em cima do peixinho. Aumentar o fogo um pouquinho aqui pra finalizar. Ó o alho no fundo aí, ó. Douradinho. Isso aqui é receita de chefe, Lala. Sabia? Aí já tá misturado o peixinho da horta. Agora é só desligar o fogo. E colocar no prato. Vamos lá então? Desligar aqui. E daqui a pouquinho vai pro prato lá. Aí pessoal, de volta pra finalizar aqui, ó. Vocês podem ver. Desligar o fogo aqui. Vocês podem ver que não rende muito, né? Tá aí, ó. Com o alho, o peixinho da horta. Aí vamos colocar no nosso pratinho aqui, ó. Opa, cai não. Olha aí. Pra mim só com o arrozinho branco já tá mais do que suficiente. Ajeitar aqui. O que que é isso, Lala? Espinafre e a moda caracense. Ficou bonito? Mais ou menos. Eu disse que o Matheus foi pegar feijão. Ah. Ficou no prato que eu saí a panela. Ligado. E queimou o feijão. É. Ah, então tá bom. Obrigado, Lala. É isso aí, povo caracense. Valeu, abraço. Tchau. 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 Tchau.